Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Roads e estamos em mais um episódio de Dark Souls 3, dessa vez explorando a capital profanada? Esquecida? Como é que era mesmo o nome? Forgotten Capital, acho. Eu não tenho certeza, não me lembro o nome, não me critiquem por isso nos comentários. Já aproveitem e deixem o like de vocês pela minha falta de memória. Beleza. Bom, é o seguinte, nosso caminho é por aqui, cuidado com os Hadouken, que eu acabei não tendo. Passa reto por esse palhaço aqui, porque eu não estou a fim de tomar magia na cara. Aí sim. Dá pra esperar essa garganta. Ô filha da puta! Não devia ter gasto tanta poção assim nela. Mas enfim, vamos explorar o local, né? Vocês são os palhaços que estão... Atirando magia em mim de lá de cima? Então eu vou acabar com vocês. Atirando magia em mim de lá de cima. 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 que porra faltou um pouquinho de vida pra ela morrer tem vários itens espalhados por aí e tem algumas mímicas também por aqui essa área não é grande não é lá não tem lá muita coisa pra se explorar pra falar a verdade, aqui já é o chefe então nós vamos matar os inimigos o que é isso? O que é isso? Tá difícil Muito bem Silêncio Eu tenho que fazer o caminho normal também desse lugar Que tem alguns Alguns outros itens Mas basicamente Muito cuidado que aqui tem Essa gárgula louca e mais Uma cacetada de inimigos Ai Caralho Muito bem Filha da puta Vai tomar no cu Quem é que me manda mensagem no meio da gravação Falta de educação isso Oh bosta Mas que inferno Cara Cargo aloprada do caralho Bom Tá devidamente morta Me deixou com quatro Estus flasks Filha da puta Pra matar o resto Desses bichos E aí E aí E aí E aí Bom, aqui a gente só precisa fazer isso uma vez. Muito bem. Esse aqui é um Mimic. Então a gente ataca ele por trás, né? Não, não é não. Tem um deles aqui que é um Mimic. Então muito cuidado. Era esse. Bah, eram os dois. Tô fudido, cara. Minha vida complicou bastante. Ah, meu Deus. Corre. Ai. Tá. Muito bem. Um deles tá resolvido. Agora falta um. Onde é que ele foi parar? Ah, ele voltou. Ah. Moeda de ouro enferrujada, ótimo. Tá. Bom, voltar pro bonfire, então. Até porque eu tenho um Essos Flask pra resgatar, né? Que eu tinha esquecido. Então vamos voltar lá pra Firelink Shrine. Eu não tô encontrando. Aqui. Voltar pra Firelink Shrine, dar level up. E aí? E aí? Um. E aí? E aí? E é isso a Biscate. Vamos lá. Oh, louco. Mais um nível inteiro aqui. Acho que um só é o suficiente aqui. Vamos testar. Não, não vai dar dois níveis, mas... Agora vai. Não, não vai dar dois níveis. Não, não vai dar dois níveis. Não, não vai dar dois níveis. Nada de titanite chunks. Capital profanado, então. Era esse o lugar que eu tinha esquecido o nome. Não, não vai dar dois níveis. Não vai dar dois níveis. Tchau. Vamos lá. Opa. Achei que ia dar pra continuar andando por aqui. Opa. 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 Era esse o outro lugar que eu queria explorar, mas acho que eu vou mudar de ideia. Opa. 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 contra a maldição. Lá tem outro item. Pedra da purificação. Glória venenosa. Pedra da purificação. Mais um inimigo. Pedra da puta. Tira dano pra caralho. Boa. Ô, filho da puta Essa bundada é maluca, hein? Eba, ganhei um monte de bosta Não tenho nenhum veneno, não Cara, quantos desses bichos de merda tem? Cajado de feiticeiro da corte, obrigado Entulho Quase que eu esqueço da minha vida Ah, meu Deus do céu Filha da puta Desgraçado, quase me matou ainda Pergaminho de Logan Filha dos deuses Não, não, não Vai por aqui Onde é que era que eu tava mesmo? Ah, sim Sai por aqui Vem por aqui Sobe aqui Aí eu enfrentei o palhaço ali em cima Aí agora para cá Acabou o suquinho Olha lá, bolso de refru Lembra do gigante? Chave do carcereiro Chave do carcereiro Ótimo Olha só quem apareceu Bom Vamos voltar até o bonfire Joguei o suficiente para um nível Na verdade aqui Vou dar level up antes da gente ir para o chefe Porque eu não vou botar fora isso Esse nívelzinho aí Não, não, não Bom, agora a gente vai correndo até o chefe ignorando todos os inimigos e tentando matar ele eu não tenho certeza se eu vou conseguir mas enfim o foda desse chefe mesmo é que tu tem que pegar uma espada especial pra matar ele, e a espada que tá lá na na sala dele mesmo e tal e aí pra lutar contra ele tu tem que equipar a espada, então tem que dar sorte do inimigo não tá te atacando pra tu conseguir equipar ela e tudo mais e esse é um atalho bom agora chegarmos ao chefe é só chegar ali e cuidado com o fogo nas costas e o orn o gigante ele vai invitar um bicho louco pra sair de mim ignora ele pega a espada ai foda equipar a espada ah não deu paciência agora eu equipo na segunda run e mato ele eu me pergunto como é que o pessoal que faz speedrun consegue ganhar desse cara consegue equipar o equipamento tão rápido governante da tempestade governante da tempestade onde é que tu tá espada reta quebrada clave imensa massa grande massa de espinhos picareta não, deve ser por aqui governadora governadora governante da tempestade como a espada não serve contra absolutamente nada a não ser gigantes o que a gente vai fazer a gente vai correndo direto e ignorar todos os inimigos até chegarmos lá sai filha da puta me trancando agora é o seguinte pra usar a espada na verdade não é tem que empunhar a espada assim e merda e aí faz isso ele tira 5k dele o problema é que ele me acertou aqui bosta para de me acertar filha da puta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá Agora quando ele começa a fazer isso Já começa a carregar o próximo ataque Merda Merda, gastei habilidade pra nada Ia, parça Tá dando ruim aqui Dá mais um ataque Ele e ele... não Não, não, não Não, não, não Não, não Vamos, droga A filha da puta Mais um Falta um só Adeus Ah Filha da puta, cara Agora foi Tá lá Ah 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 A filha da puta O problema é que agora a gente vai ser transportado pra um lugar Por favor, salve sua alma A merda é que agora a gente é transportado Pra enfrentar mais um chefe em sequência Que eu vou morrer Porque eu não tenho como matar ele agora Acho que eu gastei todos os meus Essos Flaski Ou boa parte deles, pelo menos Pra enfrentar a dançarina do Vale Boreal E eu tô sem a espada que eu uso, né Então não tem como Realmente não tem como Mas no próximo vídeo A gente mata ela Ah, não, não Tô salvo Então não vou precisar enfrentar o chefe De uma vez A gente não precisa falar com essa tiazinha A gente pode pegar e usar Este item e voltarmos para o Firelink Shrine Dar level up e tudo mais Então tá Bom pessoal, vou ficando por aqui já Então curta, inscreva-se Se favoritem, deixem comentar